E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2017. Vamos continuar nossa carreira com a Inter de Milão. E bom pessoal, no vídeo de hoje, vocês vão ver aí que nós vamos cobrir, vocês já devem ter visto pelo título, a gente vai passar um pouco pela janela de transferência de janeiro. E pessoal, vai acontecer muita coisa nas janelas, estou vendo aí os jogos que eu vou mostrar para vocês. A gente vai mostrar os jogos contra a Roma e contra a Juventus, vocês vão ver, vão acompanhar agora, vou mostrar primeiro para vocês o resultado dos jogos e depois eu vou mostrar várias mudanças que o nosso time vai acontecer, vai ter muita coisa, muita informação. Esse vídeo ficou muito grande, tanto é que eu resolvi dividir o vídeo em duas partes, pessoal. O vídeo está em parte 1 e parte 2, porque ficou com 40 minutos esse vídeo de tanta informação que eu tive que passar para vocês. E também uma mudança que eu fiz aí para nós termos um ritmo melhor aí no canal. Bom, o primeiro jogo que a gente está jogando é contra a equipe da Fiorentina, a gente ganhou de 2 a 0, o Fiorentina é um adversário que já trocou de técnico, né? E aí você vê o Pericite, o Pericite foi muito bem nesse jogo, o Pericite começou a ganhar destaque, a ganhar espaço, o time está realmente começando a entender bem como é que funciona o nosso conceito, nossas ideias e tudo mais. E depois, aos 36 minutos de jogo, a gente mudou o nosso esquema tático, a gente fez algumas trocas do time, aliás, eu estou começando a perceber alguns jogadores começando a crescer bastante, principalmente, né? Principalmente porque quando eu fui avaliar os jogadores para ver o que a gente tinha que mudar na equipe, eu vi muita gente evoluindo bem. E aí teve o segundo gol, que é justamente do Icardi, na finalização do toque do Brozovic, a finalização do Icardi, o segundo gol, aliás, o Icardi que voltou para a seleção da Argentina, reestreou aí contra a seleção do Uruguai, pelas eliminatórias. Depois a gente jogou contra o Kiev, a gente patuou em 0 a 0, eu pensei que a gente ia conseguir engrenar uma boa sequência, mas, infelizmente, a gente acabou não conseguindo vencer também essa partida, o jogo terminou 0 a 0, o melhor do jogo foi o Jason Murilo. E é isso também, né, que nós colocamos o nosso time aí com esse esquema com três zagueiros e com o Dalbert jogando mais avançado. Eu quis tentar aí dar mais opções para o nosso time, então por isso que eu estou variando os esquemas. Depois a gente pegou a equipe da Udinese, o jogo foi em Milão e a gente ganhou de 1 a 0 aí da equipe da Udinese pelo campeonato italiano, depois a gente ia acabar enfrentando ele de novo pela Copa Itália, que nós vamos passar pedindo também ainda nesse vídeo. E o destaque para a estreia do garoto Lucian Emers, aí de apenas 18 anos de idade, né, o belga, jogador aí promissor. E eu estou colocando realmente os meninos para jogar sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, porque eu quero realmente apostar muito, apostando muito que a nossa, que a geração futura da Inter de Milão vai fazer esse time alcançar a glória. Inclusive eu estou de olho em alguns jogadores novos, alguns garotos aí para poder desenvolver o time. Quando você viu aí o golaço, né, do Borra Valerro, o jogo acabou apenas 1 a 0, mas a gente dominou completamente as ações. E, como eu falei para vocês, também teve um pênalti perdido, o Edson viu o lance, aí o cruzamento, o Borra Valerro. Houve aí, né, uma falta do Danilo, um pênalti, né, o Danilo em cima do Murillo. E aí o Icardi foi para a cobrança e vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês, o Icardi acabou perdendo esse pênalti. Vocês vão ver agora aí, né, a cobrança. E enquanto vocês vão ver a cobrança perdida pelo Icardi, como eu falei, eu estou com esse foco para o futuro, mas eu também tenho que pensar no presente, pessoal. Nosso time está passando por uma situação, a gente está começando a jogar bem agora, mas a gente vai ter que correr atrás de muita coisa, né, no nosso time. E aí algumas informações, agora as informações para vocês, né, Borra Valerro e o João Mário estão aí, aí, né, Borra Valerro ficou contra de dois dias, João Mário ficou contra de dois dias. E aí, quando começou, antes de abrir a janela de transferência, eu comecei a ver um monte de time interessado em contratar o Icardi. Mas, pessoal, o Icardi eu não vendo. Aliás, nenhum jogador do time titular nosso eu vou vender, porque agora que o time começou a ficar entrosado, eu estou apostando aí no nosso conhecimento agora da tática, e aí eu quero manter o Icardi no time, inclusive o nosso próprio goleirão, o Andanovic, se manifestou a respeito, querendo que o Icardi continue no nosso time. Depois aí vocês podem ver, pessoal, que a gente está passando aí para a informação das equipes que estão formando jogadores, né, como top jogadores do mundo, né, equipes que revelam, você está vendo que o Icardi revela bastante gente, e eu quero manter, realmente, eu quero fazer essa equipe ficar boa, né, e a minha intenção era tentar, inclusive, manter o nosso staff, né, a nossa comissão técnica, mas o nosso treinador sub-20 está sendo assediado por uma outra equipe, pelo Avelino, e eu tentei conversar com ele para tentar manter no time, mas, pessoal, a verdade é que acabou que o Avelino conseguiu contratar, depois vocês vão ver daqui a pouco a mudança aí do nosso treinador. E aí o Icardi, né, que está um pouco fora da equipe, né, está um pouco sem espaço, né, na seleção da Argentina também aqui no jogo, vamos ver se ele consegue voltar aqui com o benefício da vida real, e aí um problema, né, a diretoria me chamou, como eu falei para vocês, só que eles não nos chamaram reclamando das atuações ruins do time, ou de alguma sequência ruim, mas sim do fato de que o elenco está um pouco triste, né, com as atuações, com a nossa situação, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar falar com a diretoria falando que eu vou resolver realmente esses jogadores que estão desacreditados, estão tristes no time, e a melhor forma de contornar isso daí é tentando vencer, tentando vencer as partidas, tentando vencer os jogos. Só que aí tem um problema, né, o Brozovic, jogador que já tinha pedido aí para sair, se uma equipe ofereceu uma proposta, e ele foi, inclusive, publicamente reclamar que ele quer sair do time, é um jogador muito importante, eu tentei recusar propostas, mas infelizmente, pelo jeito, a gente vai ter que acabar liberando ele. E aí outro problema que a gente passou por esse período, né, o Gabigol acabou tendo um problema no rosto, e aí você vê que tem Ansaldo e João Mário, o Gabigol, né, entre outros, e aí você vê que o Vec, né, o Stefano Vec, que era o nosso treinador sub-20, foi agora para o Avelino, foi treinar um time na Série B, o que realmente é ótimo, né, para ele, se você for pensar bem, profissionalmente é muito bom, ele vai estar trabalhando aí numa equipe que vai permitir ele tentar crescer, tentar alcançar um bom ritmo no futuro. E aí, como eu já estou pensando em contratações, pessoal, o Carlício, que é o nosso goleiro reserva, eu resolvi vendê-lo, eu resolvi passar ele lá para o Caller, acho que eu tinha falado isso no vídeo passado, então eu vou liberar, ele vai ser vendido, e a gente vai conseguir uma grana e tentar usar esse dinheiro para poder desenvolver novos jogadores. E aí mais problemas, né, o Candreva acabou ficando de fora, acabou ficando fora por conta de uma gripe, e inclusive agora as equipes começaram a oferecer propostas pelo Jason Murillo, pessoal, o nosso zagueiro, né, que estão oferecendo propostas, você viu ali também que a gente está invicto, né, no campeonato italiano, você vê que a gente está a cinco jogos sem perder, apesar de que a gente tem três empates e duas vitórias, e o Conlobia, assim como o Sérgio Álvares, também está suspenso por cartões amarelos. E aí o Brozovic, eu acabei tendo que, infelizmente, ele acabou ficando insatisfeito, né, porque eu fiz uma proposta de salário, na verdade, para ele, ele não quis aceitar o salário, e acabou que agora eu tive que, infelizmente, eu tive ele, ele ficou meio insatisfeito, não quis aceitar a proposta de salário que eu fiz, e acho que a gente vai acabar dançando aí, tendo problemas com o Jason Murillo. Então só o Murillo, eu posso acabar perdendo também o Miranda, né, porque eu, aliás, como eu falei para vocês no vídeo passado, a China vem que nem carniça em cima dos nossos jogadores. E ali você viu, Andanovic foi eleito o melhor jogador, um dos melhores jogadores na seleção do mês, e o Brozovic agora começa a chegar às propostas, eu vou ter que agora, infelizmente, eu vou fazer uma mudança e tentar fazer um ajuste na proposta, mas eu não vou ter outra opção a não ser vender, porque é um jogador que está insatisfeito, está descontente, e se eu manter o jogador descontente no time, eu com o risco de ser mandado embora, pessoal. Então o que eu vou fazer? Vou subir ao máximo esse valor de proposta para chegar nos 87 milhões de reais, que dá em torno de uns 28 milhões de euros. Não dá para fazer muita coisa, muito milagre com esse dinheiro, mas dá para reforçar a equipe, né? Eu estou pensando para o futuro, mas eu preciso também reforçar a equipe no presente. Então eu vou tentar usar essa ganha do Brozovic, tentar trazer alguns jogadores aí, né, mais, para poder reforçar o nosso time, para reforçar o nosso elenco, mas como eu disse também um pouco antes, pessoal, o nosso time está ficando bem interessante. A gente está com alguns jogadores aí que estão começando a subir da base, os garotos estão evoluindo muito bem, principalmente os garotos da zaga, né, estão crescendo cada vez mais. Então eu estou achando que a gente vai acabar não tendo que gastar tanto desse dinheiro, até porque a gente não tem como trazer um grande craque, né, talvez a gente não vai ter como trazer um grande craque na próxima temporada. Então para poder conseguir manter até lá, eu vou ter que só dar um reforço para o nosso time e eu não vou vender o Icarus, isso é fato, vocês vão ver. Aliás, eu vou até parar de mostrar, porque assim vai ter muita proposta, vai chegar a 300 milhões de reais as propostas pelo Icarus, mas eu não vou vender, pessoal, já me decidi, não tenho ninguém que possa suprir imediatamente aí a ausência, né, desse jogador no nosso ataque. Quando você viu aí mais propostas chegando pelo Brozovic, eu também não vou mostrar todas, pessoal, porque tem muita informação, o vídeo já vai ficar muito longo, vocês estão vendo aí, né, que algumas equipes já começando para oferecer propostas dentro do valor que eu quero e eu já vou começar a aceitar propostas dentro desse valor de 87 milhões. Mas como eu falei, pessoal, Icarus não está à venda. O Brozovic só vai embora porque está insatisfeito, porque a minha intenção também não era vendê-lo. É óbvio que se o Icarus, por acaso, também ficar insatisfeito, eu acabo que eu também vou ter que vender o jogador, né, acabo ficando sem ter, sem muita opção. E aí a confirmação, né, da venda do Carriço para o Cagliari e é uma grana que não vai fazer muita diferença, mas a gente não precisa de um jogo, vai valer a diferença no salário, né, a gente vai precisar de um jogador com esse, recebendo essa grana toda para ser goleiro reserva, sendo que a gente tem bons goleiros aí na categoria de base para desenvolver. E aí o Murilo, né, o Jason Murilo, começou também a reclamar que ele quer ser negociado. Esses times da China, pessoal, me deram. E assim, não foi só eu, não. O Naing Golan, da Roma, também foi embora, foi para a China também, foi também jogar um monte de time indo para, um monte de jogador indo jogar no futebol chinês. Eu não sei, eu acho que alguma coisa que tem a ver com o patch desse jogo, porque esse arquivo de transferências que eu baixei, ele obriga a inclusão do campeonato chinês. Eu não incluí, mas ele cria um novo campeonato chinês com times muito agressivos aí, né, e é isso que eu comecei a reparar, que eu comecei a ver, mas a gente acaba tendo que, eu tenho que me virar, né, eu tenho que me virar nessas situações, eu tenho que me virar com essas propostas, com essas situações. E o Jason Murilo, infelizmente, é um jogador que está insatisfeito, mas eu também não estou tão esquentando a cabeça, porque a gente tem o Skinner, que é um garoto aí muito bom, a gente tem o Veltman também, que é um jogador que também pode jogar na posição, a gente tem o Andreoli, que é um zagueiro um pouco mais novo, mas também já está jogando bem. Então, eu acho que eu vou mantê-lo aí na equipe. Eu vou acabar vendendo esse jogador, porque eu não vou ter muito problema com isso, até porque ele também está insatisfeito. Outro jogador, o primeiro jogador que, efetivamente, deixa o nosso time é o Palácio. O Palácio foi aí vendido, não havia mais necessidade de manter no time. E aí o destaque para o garoto, o Emerson, que fez estreia, ele tem 17 anos, não, 18 anos, é um jogador com um futuro muito promissor, e o Palácio é um jogador que a gente não estava precisando, também vou estar liberando o salário para nós não ficarmos sobrecarregados, até porque eu estou pensando em trazer alguns jogadores, daqui a pouco vocês vão ver os jogadores que vão estar chegando a ele no nosso time. Jason morreu, se tiver as propostas aí começando também a aparecer por ele, e com a venda desses dois jogadores, talvez a gente consiga reforçar a equipe, mas não tanto, porque o que acontece, a diretoria está retendo muito dinheiro das transferências, pessoal. Então, por exemplo, essa venda aí que eu consegui vender do Brozovich, e a venda do Murilo, sabe quando eu consegui ter dinheiro para conseguir negociar? Eu consegui ter dinheiro, acho que foi 40 milhões de reais, em mais de 100 milhões de reais que eu vendi para o time, acho que estão deixando só 15% para transferência. Eu acabei ficando muito rolado também, estou com vários problemas, acho que daqui a pouco vai aparecer também, quando nós contratarmos o nosso primeiro jogador, vai aparecer exatamente o valor que eu estou querendo, que a diretoria dispôs aí para mim. E aí, mais problema, pessoal, Andalovic falando que o PSG, parece que o Paris Saint-Germain, o PSG, está interessado em contratá-lo, aí eu tentei conversar com ele, tentei amenizar, mas a única forma de deixar o jogador menos insatisfeito possível, foi dizer que se por acaso o Paris Saint-Germain fizer uma proposta pelo Andalovic, eu vou ter que envendê-lo, eu vou ter que aceitar essa proposta, eu não tenho outra opção, porque senão eu vou ficar com o jogador insatisfeito, ele pode contaminar o resto do elenco com a satisfação dele, e aí, baubau, o nosso time baubau, o nosso emprego. Então, a gente dá um jeito, fica tranquilo, pessoal, que eu vou dar um jeito nisso tudo, a gente não vai ter tantos problemas assim não, vocês vão ver que a gente vai conseguir contornar tudo isso, e tudo vai ficar perfeito ao final dessa janela de janeiro, que está sendo muito conturbada, a gente já está percebendo jogadores-chave do time querendo sair. Bom, vamos lá, vamos para o primeiro jogo do dia, jogo internacional em Roma, depois desse primeiro jogo do dia a gente vai encerrar o vídeo, vamos para a parte 2. A gente vai de Andanovic, Veldman, Jason Murillo, fazendo a sua despedida do time, e o Miranda, Sérgio Álvares, com o Gubia jogando no meio-campo, porque a gente não tem mais o Brozovic, está aberto pela esquerda, junto com o Perisicite, Borja Varejo um pouquinho mais avançado, e o Candreva no ataque, Mauro Icardi, e esse é o nosso time, a gente não conta com Ansaldi machucado, além do zagueiro garoto Marco Andreoli, e não sei se tem mais alguém, tem o João Mário, acho que a patada vai estar aí embaixo, o João Mário está quase, quase uma semana, ele já vai poder retornar aos treinos, logo logo ele já vai poder jogar no nosso time. Bom, a gente vai encarar a equipe da Roma, é um time muito bom, mas eles também estão sem o Naim Golan, que também foi vendido para o futebol, da China, também foi, a Roma também foi uma das equipes que sofreram com o mercado chinês nessa temporada, vamos então para o primeiro jogo do dia, agora, depois de muitas negociações, entre Inter de Milão e Roma, o jogo é no Giuseppe Meazza, e a gente começa a pressionar, a Roma fica com ela, a Struttmann está saindo jogando, e o lance se encerra, e aí o Congobia, poxa vida, só me faltava essa, Congobia, a gente já está sem opção para essa função, o Congobia acabou se machucando, então o que eu vou fazer, eu estou pensando aqui, estou vendo quem é melhor para a função, estou vendo que o Gagliardini, o garoto Gagliardini, pode ser a melhor opção, mas eu também tenho o Borra Valerro, que também é o melhor jogador que joga nessa função de segundo volante, ele está jogando improvisado na meia, apesar de que a melhor posição dele é o segundo volante, bom, eu estou pensando no momento, na hora, quem que eu mexia, como é que eu fazia na equipe, porque foi com 15 minutos de jogo, a gente já perde uma subscrição, então é difícil, eu não lembro, eu acho que eu vou optar pelo Gagliardini, exatamente, é para o garoto Gagliardini, então ele entra no meio campo, no lugar do contundido, Geoffrey Congobia, é um prejuízo terrível para ele no começo do jogo, e aí o Candreva na falta, e o gol, gol da Internacional, é de Candreva, ele faz o gol, ele bate a falta, a bola desviou na barreira, e matou o goleirão, e aí o Inter de Milão abre o placar, 1 a 0, em cima da Roma, lembra que a Roma está em segundo no campeonato italiano, e aí vem eles para cima, Emerson Palmeiras, fazendo o cruzamento, gol da Roma, gol de empate, a resposta foi imediata, Manolas tocou para o Emerson Palmeiras, ele dominou, fez o cruzamento, e aí o Florenzi chegou livre, no segundo pau, sem marcação, aí ficou fácil, ele só testou para dentro, 1 a 1, agora é o placar, e aí vem um passe longo, a Roma tentando pressionar, Emerson Palmeiras, levou vantagem, mais uma vez, vem no fundo, faz o cruzamento, desvio, e o gol, a Roma vira o jogo, em pleno, Giuseppe Meazza, e a situação agora, fica complicada, e vocês estão vendo aí, que eu mudei, porque só está mostrando os gols, apesar de eu ter botado, os melhores momentos chaves, eu resolvi mudar, para os melhores momentos prolongados, para ver se mostra um pouco mais a partida, porque eu tenho percebido isso nos vídeos, eu acho que é problema também, desse patch aí, desse negócio, desse arquivo de transferências, que ele acaba atrapalhando um pouco, os anos vão ficar um pouquinho mais longos, mas pelo menos a gente vai ter, mais emoção aí no jogo, que afinal de contas, é isso que interessa, e a gente vem para cima, a bola tentar, ativa de batida do Borja Valeiro, a bola desviada, foi para escanteio, é a nossa chance, vamos tentar buscar esse empate aí, Candreva, no caprilo, foi dar cobrante, para o Tóquio, gol, gol, da Roma, gol de empate, é de João Miranda, ele empata o jogo, o nosso zagueirão ali, Veltman só ganhou na cabeçada, e aí a jogada meio que ensaiada, a bola sobrou para o Miranda, a zaga dormiu no ponto, a gente empata o jogo, o primeiro tempo termina, 1x1 ao placar, entre Inter de Milão e Roma, placar aí, recuperamos bem, mas a gente precisa vencer, pessoal, eu sei que a Roma, a Roma está bem colocada no campeonato, a gente fez no primeiro turno, a gente fez no primeiro turno, muito ruim, então a gente precisa recuperar, está na hora de voltar, a tentar subir aí, na tabela, a gente vai precisar, começar a vencer, esses jogos complicados, para poder subir, na tabela no campeonato, e aí vem a Roma, Karlsdopp, tentou, inverteu ali com o Perrotti, Perrotti com o Peregrino, derrubou para o Perrotti, escapou, tentou batendo, Danovic foi na defesa, boa defesa do nosso goleirão, mandando para fora, e aí escanteio, Florenzi, na cobrança, Sérgio Álvares cortou, bola valer, disparou para o ataque, é, 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 jogando muito, levou vantagem agora em cima do Mauro Icardi, realmente está muito bem o jogador aí, da equipe da Roma, e aí vem eles com o Sturman, tentou bater de fora, pegou mal, pegou com a perna ruim, a bola subiu demais, e foi para fora, tiro de meta, e aí vem mais Roma, só dá Roma no jogo, é, mas o Palmeiras no cruzamento, aí a bola foi ruim, Andanovic fica com ela, e ele despacha para frente, Icardi briga por ela, a bola sobra de novo com a Roma, só dá Roma no jogo, é o Charaui, tocou ali, Dzeko voltou para o Charaui, e a defesa do Andanovic, muito bem o nosso goleirão, sensacional, a nossa muralha embaixo das traves, a cobrança, a zaga cortou, é o Charaui, foi desamado pelo Veltman, agora quem sabe a chance do contra-ataque, Icardi, ele segura, escapa do primeiro, ainda Icardi, só que nossa, o que o Everson Palmeiras está jogando hoje, não se escreve, caramba, está jogando muita bola, e a gente agora fica com o lateral, vamos ver agora se a gente consegue alguma coisa no jogo, Gagliardini, segura o garoto, tocou ali no Candreva, marcado por dois, ele tenta fazer jogada, tocou no Valen, o cruzamento, cortou a zaga, a bola fica pipocando, sobrou para o Sérgio Alvarez, tentou bater, foi travado, o Gizão falou que não foi nada, boa bola para o Candreva, dentro da área, cruzamento, toque, gol da Inter de Milão, e é dele pessoal, é de Mauro Icardi, no cruzamento, oportuníssimo, o jogador estava lá esperando, no segundo pau, cruzamento, vendo a marca do pênalti, aí, é o momento do artilheiro brilhar, Mauro Icardi, vira o jogo 3x2, só que o jogo está longe de acabar pessoal, já tem 20 minutos, os lances agora estão mais longos, vamos lá, vamos ter paciência, Borja vai erro, nossa, que entrada ali do Pelegrino, o Gizão vai dar embora, expulsou o Lourenço do Pelegrino, agora a Roma está com um jogador a menos, é a chance que a gente queria, para tentar vencer esse jogo, seria fundamental essa vitória, em cima da equipe da capital, é o vice-líder do campeonato, que a gente está encarando aí, a bola volta com o Miranda, o Miranda tem opção no meio, ali, achou o Sérgio Álvares, Perisic, Gagliardini, boa bola para o Icardi, ele tentou bater girando, podia ter levado um pouquinho mais, mas eu não estou surpreendendo o goleiro, a bola acabou indo para fora, e aí é hora de mexer pessoal, Sérgio Álvares está cansado, está com o cartão amarelo, está correndo riscos, eu vou colocar o Gagliardini, para jogar de volante, e eu vou colocar o Matias Vecino, vai entrando aí na equipe, é o jogador aí, é o jogador que entra no jogo, o Bola Varelo também está cansado, vou passar o Perisicic para jogar naquela função, ali de meio campista, e eu vou também trocar com o Candreva, porque eu quero colocar o Gabigol, para entrar nesse jogo, o Gabigol para dar uma incendiada nessa partida, eu vou mudar, vou fazer algumas alterações agora com os jogadores, e a nossa ideia é tentar garantir essa vitória pessoal, a gente tem um jogador a mais, mas esse jogo é muito pilantra, então pode acontecer de alguma coisa da errada, eles conseguiram um empate heróico, e eu não quero que isso aconteça, por isso que eu renovei, fiz algumas alterações no meio campo, tentei renovar o fôlego, para tentar surpreender eles, principalmente no contra-ataque, ver se o Gabigol consegue brilhar em cima do Emerson Palmeiro, que está jogando muita bola, ali pela lateral esquerda da Roma, vamos ver o que vai acontecer no jogo, o Candreva na fase, bateu de longe, Alisson, tomou um susto, mas fez a defesa, sobrou para o Dalberto, entrou o cruzamento, a zaga cortou, e aí veio contra-ataque da Roma, é isso que a gente não quer tomar, é o Charal, e tocou ali para o Emerson Palmeiro, ele vem no fundo, Veltman, e talvez cortou o nosso zagueirão, Pericite ajeitou para o Candreva, jogando agora do lado invertido, ele conseguiu levar vantagem, Icardi segurou, tocou a bala do Pericite, gol da Internazional e da Inter de Milão, numa linda jogada do capitão, Icardi achou livre dentro da área, tinham três jogadores livres, mas o passo do Icardi era difícil, porque a marcação estava pesada em cima dele, Pericite faz o quarto gol, e a falta ali do Candreva, a bola foi para fora, a gente praticamente agora seguramos a vitória, 41 no segundo tempo, é muito difícil eles conseguirem alguma coisa, ainda mais com o jogador a menos, 4x2 é goleada da Inter em cima da Roma, e aí o time deles ainda vem tentando alguma coisa, Veltman também jogando muito, desarmou, Florenzi, Vanquir, tocou para o Strutman, Vanquir de novo, tem a opção lá embaixo, resolveu segurar para o Charal, e bateu o Andarovic, bem demais o nosso goleiro, não é à toa que o PSG está de olho nele, está fechando o gol, o nosso goleirão Andarovic, e a gente vem tentando sair para o jogo, Gagliardini, Vecino para o Candreva, passe longo para o Ricciardi, a chance é boa, voltou no Dalbert, Dalbert faz o cruzamento, a bola desiou, desiou, foi escanteio, aí a chance agora, da Inter de Milão, de fazer o quinto gol, quem sabe, seria lindo, vamos lá, Candreva na cobrança, falta, mas foi falta do Miranda, o Juizão vai chamando o Miranda ali, e deu cartão amarelo, e o Miranda vai estar suspenso no próximo jogo, pessoal, o próximo jogo é contra a Juventus, a gente vai ter um jogo pela Copa da Itália, mas o Miranda vai estar fora, não vai poder jogar jogo pela Copa da Itália, mas está fora da partida contra a Juventus, e só o que é importantíssimo, nosso melhor zagueiro não vai estar no jogo contra o melhor time do campeonato, e a gente pula para os acréscimos da partida, Bola com Dzeko, a zaga trava, El Charaui, Jason Murillo, passe longo, cortou o Emerson Palmeiras, jogou muito esse cara, caramba, como jogou bola nesse jogo o Emerson Palmeiras, é brasileiro né, o jogador, e a gente vem para cima ainda, Dalbert tentou o cruzamento, a zaga cortou, Gabigol, cruzamento de novo, a Inter insiste, a pressão é intensa, é isso que eu quero, nosso time mesmo ganhando, continua em cima do adversário, Dalbert tentou o cruzamento, Matias Vecino, bateu de longe, aí o Alisson fica com ela, o goleirão da seleção brasileira, eu particularmente não sou muito fã dele, mas, pelo menos ele é o goleiro né, está jogando agora pela Roma, então, se o Tafarel está falando que ele é o melhor, então, estou confiando na ideia do Tafarel, final de jogo pessoal, vitória por 4x2 em cima da Roma, a gente vai dar uma pausa no vídeo, vocês estão vendo aí, agora o Congobia vai se recuperar, mas a gente vai dar uma pausa no vídeo pessoal, a gente vai acabar agora a parte 1, vocês estão vendo a coisa do Congobia, e a gente vai voltar agora depois na parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e aí vão ter novidades para vocês, tá bom? Então, vou deixar, espero vocês aí na parte 2 pessoal, um abraço e até mais, tchau, tchau, e só confere aí o Plaslac, o jogador, antes da despedida, o Plaslac é o novo jogador, que a gente contratou por empréstimo, aí para ajudar o nosso time, um abraço!